Precisamos mantê-los longe da torre de Acrópago, custe o que custar. Vamos enviar as famílias para as catacumbas abaixo. Vamos ver como é que está a situação aqui. Este vaso deve ter sido lindo no passado, mas alguém fez furos nele e encheu de terra. Eles devem tê-lo usado para plantar brotos. Vamos ver qual é a situação aqui, o que está acontecendo agora. A gente está ajudando o pessoal aqui, os nativos, porque a Trindade está vindo atacar aqui. Só que ao mesmo tempo que a gente quer ajudar, a gente está sendo marcado pelos nativos daqui. Porque a gente não tem confiança deles, a gente precisa da confiança deles, tanto quanto da Sofia. Estou aqui para ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento, mas precisamos de mais materiais do vácuo. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre as invasoras e vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruas. Pode nos ajudar? Vou ver o que posso fazer. Vou brincar. 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 Não é suficiente. Nós temos que nos cuidar. Já tinha insistido. Tem que haver mais. Essas paradas aqui na missão. Isso deve ser tudo o que você pediu. Ótimo, ótimo. Deixa os materiais naquele cesto ali e nós terminaremos os relatos. Mas eu preciso que você leve o resto dos materiais para a Corre do Light. Eu vou terminar. Encontra ele aqui. Tá bom tio. É, parece que os itens eu já tinha no bagulho aqui. Então foi bem fácil. A gente pode até continuar mesmo daqui, né? Tá, então a gente tem que ajudar eles, gente. Tem que fazer essas coisinhas aí, né? Mas eu acho que se tiver... E dane-se, mano. Mas a vida é louca, mano. Pois é. A trindade ainda tá querendo atacar a gente. A gente pode chegar a qualquer momento e eu tô aqui de boas pensando na minha vida. Eles provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os games. Ih! As catacumbas da Croco. Ué! Onde que é a minha missão? Putz, minha missão é lá do outro lado. Eu vou pra lá. Vou ajudar um pouquinho aqui. E eu já volto. Cês tão vendo aquilo? Parece um leopardo, cara. Cadê tu, Felipe? Tu acha que eu vou parar pra atirar no... No ar? Olha onde você enfia essa flecha aí, tia. Mas agora era só isso, né? A missão era só entregar aquilo. Provavelmente o cara já tava esperando a gente ser atacado, né? Pelo jeito. O que que eu fiz aqui? Merda. Agora eu tenho que voltar pra lá e depois a gente vai continuar aquela parte ali da missão. Acho que só ajudar com essa daqui já tá bom, né? Vou precisar de mancha. Quero fazer muita coisa pra eles não. Já tá quase ter... Já deve tá quase terminando já. Quando a treta é muito grande, assim a gente tem que fazer suado. Cê tá vendo alguma coisa daí de cima? Cala a boca. Fique de olhos abertos. Eles podem chegar a qualquer momento. Vou fazer o que eu puder. Não é o suficiente. Gente, nós temos que... Eu deixei suprimentos perto da outra torre. Parece que você terminou essa. Sim, terminamos. Graças a você. Isso nos dará uma vantagem contra os invasores. E precisamos de todas as vantagens que conseguimos. Devia subir nesta torre pra ter uma visão melhor do nosso vale. Caranaut. Eu acho que a gente não tem muito o que fazer. Tipo assim, ajudar eles e tal. Essas coisas. Vamos ver pra que que é isso aqui. As coisas clichês da vida, né? Opa! Arco desbloqueado. Não. A gente tem que ir lá pra frente. Não. Loucura, cara. Loucura, cara. Que loucura, cara. Ah. Eu pensei que tinha alguma coisinha pra fazer com ele. Eles provavelmente virão pelo ar. Jacob está reunindo os guerreiros na Vila Alta para atrair a atenção deles As crianças e os mais velhos ficarão escondidos nas catacumbas da Acrópole Eu irei para lá depois que as coisas estiverem encaminhadas aqui Boa pistola Vamos ver aquele novo arco lá A presença da Trindade aqui, as pessoas que eles machucaram É tudo culpa minha Eu os trouxe até aqui Meu Deus, está acontecendo outra vez Pessoas sofrendo pelas minhas ações Não, Lara, para de pensar assim ou você vai ficar maluca A Trindade encontraria este lugar cedo ou tarde Pelo menos eu tenho chance de ajudar a impedi-los De chegar à fonte divina primeiro E usá-la para beneficiar o mundo Em vez de causar mais dor e sofrimento Só preciso me concentrar Lara, eu preciso de ajuda Nosso povo está espalhado por todo o vale Se acender a torre de finalização, saberão que o perigo é iminente Vou fazer o que puder Depois que o fogo estiver aceso, eles saberão o que fazer Parece que é para a gente ir para lá Onde eu grudo isso? Ali Onde eu grudio isso? Onde eu grudio? Onde eu grudio? Onde eu grudio isso? Não caí. Nem pense em cair. Ficou não bom nesse jogo, hein? Isso, garota. Como o Pat te ensinou. Ai, 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 ai. Quase que eu esqueci. Esqueci que eu apertava aí, velho. Ih, o que é isso? Uuuuh. O que a gente faz com isso? Hummm. O opponent aperta um. Hummm. Delícia, cara. Vamo, garota. Você tem que ajudar a galera aí, tio. Como assim, cara? Como assim, cara? Aí, garota. Obrigado, Lara. Nosso povo foi alertado. Isso deve dar a eles tempo pra sair de lá. Encontre-me na Vila Alta. Estou reunindo nossas forças aqui. Como você tá pegando fogo nos outros lugares agora? Como você tá pegando fogo nos outros lugares agora? Encontre-me na Vila Alta. Puts eles estão chegando velho Eu quero correr também só que ela quer nadar Pior que eu estou sem bala Onde está a fonte divina? Nossa velho Onde está? Espera, espera Tem um mapa O Atlas Ele mostra o caminho Certo Fale mais desse Atlas Pô louco, deu uma dose Abre foda Abre foda Abre foda Abre foda Estamos subindo com o pesado No fim da vila Se estiver me ouvindo Precisamos de ajuda Caraca, tio. Aqui é dozeiro, filho. Ai, 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 para. Jogador de Black Ops 3, filho. Toma. Caraca, tu não morre, não? Ai, quase que morri. Eu me recuperei.